Vamos direto agora ao Congresso Nacional acompanhar um trecho da coletiva de imprensa que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou. Vamos acompanhar. Aqui no Senado, eu queria saber como o senhor vê o clima hoje para essa PEC, se talvez na própria CCJ ainda não haja esse consenso de torno de texto. Na verdade, é um primeiro passo. A disposição, que foi inclusive por mim, inauticida e elogiada do senador Davi Alcolumbo e presidente da CCJ, de pautar a matéria na CCJ. Obviamente que isso não vai se exaurir na semana que vem. Haverá pedido de vista, haverá discussão em torno de um tema que é altamente complexo também. Então, já é o início de uma tramitação na CCJ, muito importante, em relação a uma proposta de reforma tributária, que nós temos o entendimento de que é algo importante para o país. Se é essa que está concebida, ou algum outro modelo, eu acho que essa discussão na CCJ é que vai permitir uma definição do processo legislativo. Então, não só a PEC 110 da reforma tributária, mas anunciou hoje o presidente Davi Tananá, também outros projetos interessantes e assumiu também um compromisso conosco relativamente ao código eleitoral, que deve ser apreciado também no mês de março. Então, essa produtividade da CCJ é muito importante para o bom andamento da pauta do Senado. É por isso que eu elogiei o trabalho desenvolvido pelo presidente Davi Alcolumbo e por todo o corpo da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu acredito que nós teremos um final de fevereiro e um mês de março muito produtivo, a despeito de estarmos num ano eleitoral, com todas as dificuldades inerentes ao ano eleitoral. Nós temos uma produtividade no Senado em relação a esses temas que a sociedade espera que o Senado aprecie. Não, não há nada específico. Na verdade, a posição do presidente Arthur Lira, evidentemente, é a posição materializada naquilo que já foi aprovado na Câmara dos Deputados em relação ao PLP-11. O senador Jean Paul Prats tem algumas modificações ali feitas, então é esse diálogo que nós estamos buscando estabelecer, sem nenhum compromisso do mérito disso aí, porque eventualmente alguma alteração que o Senado fizer a Câmara pode manter ou pode rever, assim como um projeto de origem do Senado, também em relação ao Senado isso pode acontecer. Então, foi uma conversa em relação a todos os institutos, uma conversa muito boa, produtiva, amistosa e é isso que nós temos que fazer. O senador Jean Paul já vai exaurir essa discussão aí nos próximos dias de modo que a gente tenha condição de terça-feira apreciar esse tema dos combustíveis. E o salvo com o Ministério da Economia? Também muito bom. Eles têm colaborado com sugestões, obviamente que têm posições, por exemplo, em relação a essa conta de estabilização, que eles ainda têm reserva em relação a ela, dificuldades de apoio, mas ao mesmo tempo o Ministério da Economia compreende a autonomia do poder legislativo de tomar suas decisões. Então, é isso que nós temos que fazer aqui. Obviamente, ouvir o Ministério da Economia, ouvir os estados, os governadores, mas a decisão é do Parlamento. E essa decisão do Parlamento é bom que seja fundada a partir desse diálogo que nós estamos buscando exaurir para fazer o melhor trabalho possível. Presidente, como a senhora avaliou a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e as declarações de hoje ao lado do presidente Vladimir Putin? O senhor acha que tem uma preocupação em relação ao conflito global? Qual que é o impacto da presença do presidente brasileiro lá nesse momento? Olha, como presidente do Senado, eu sempre defendi e continuo defendendo o melhor aprimoramento possível das relações internacionais. É muito importante para o Brasil, no momento que a gente quer reerguer, de crescer nossa economia, de nos desenvolver enquanto nação, temos boas relações internacionais com os Estados Unidos, com os países da Europa, com os países da Ásia, com a China, que é o mais importante parceiro comercial que o Brasil tem, com os países do Oriente Médio, os países árabes. Então, é muito importante o fortalecimento da diplomacia. Uma diplomacia feita por um corpo técnico também, que é digno de nota e de elogio, do Itamaraty, que é uma das melhores diplomacias do mundo, que é a do Brasil. Então, é muito importante que o presidente da República, enquanto chefe de Estado, chefe da nação, chefe máximo da nação, possa representar o país numa discussão de alto nível, de estabelecimento de boas relações comerciais. A Rússia é importante para o Brasil, como o Brasil também o é. Então, eu acho muito importante que haja intensificação dessas relações internacionais. Obviamente, que há um momento singular na Rússia, face a esse problema diplomático entre a Rússia e a Ucrânia, mas, no todo, eu compreendo que é muito importante que o presidente da República, independente dessa circunstância, possa representar bem o Brasil. Presidente, o ministro Fachin, tem um serviço do Estado hoje, falando que a justiça eleitoral pode injetar sobre ataques, sobre ciberataques, e mencionou a Rússia. Você acha que o senhor acha que esse diálogo com o presidente Putin pode ajudar a evitar ataques? Eu confesso que não sei exatamente se isso pode ajudar ou se pode atrapalhar. O fato é que nós temos que manter a boa diplomacia com todos os países, essa da natureza do Brasil, e a preocupação do ministro Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral em relação a esses ataques é, obviamente, uma preocupação pertinente e todos nós temos que nos juntar enquanto instituições para evitar que isso aconteça. Quero realçar e ressaltar uma vez mais a minha plena confiança na justiça eleitoral do Brasil, nas nossas urnas eletrônicas e todos nós temos que estar unidos para garantirmos a rigidez das eleições que acontecem este ano, que é a expressão mais pura da soberania de um povo. Muito obrigado. Esse foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que falou aí de pautas importantes como o PL dos combustíveis, que pode ser apreciado na semana que vem, terça-feira, pelo Senado. Também falou da importância da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, já que são parceiros comerciais, tanto o Brasil precisa da Rússia como a Rússia precisa do Brasil. E a entrevista coletiva completa você acompanha aqui ao longo da nossa programação.